Fala comigo, bebê! Quando você me toca, não arrepia até mim Se as palavras não me colocam mais diferente Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No começo a gente pode ser tudo, tudo, tudo Tendo um seu casal Eu vou sofrer, mas não vou ver o que aí Mas já você vem precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha fecha limpa de saudade de café seguida Eu vou sofrer, mas eu vou recair Mas já você vem precisar de mim Pra te tirar do fundo desse dor Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Tendo um seu casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto em que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto em que eu saí